Agora você tá bem. Dediotado. Pois? Quem passou? Agora o Chitão tá bem. Você vai ser a última a jogar. Quem vai fazer mais que você? Ah, mas dependendo de jogar ele. Ah, não sei. Olha aí. Um pouquinho mais pra cá. Um pouquinho mais pra trás. Pra pegar um pouco do pedido aqui. Aí, valeu. Vai, Jamal. Força. Pô, você é um bicho, mano. Você come o começo mó de boa. Eu mó errei tudo. Eu não errei se tão bicho. Não, meio... Depois dessa parte você pegou pra caralho. Calma a boca. Olha o Miguel. Calma a boca, filho da puta. Só tem uns cadeira agora na final. Calma aqui. Só tem alguma mínima chance de sair. Sei lá. 2x. Não, meio 2x. Calma a boca, saca. E o Pierrot chora, chora. Aí os dois eu morro. Vai jogar uma aleluia. Vai jogar uma aleluia. 1x. Para agora... Maria. Pra agora! Obrigado.